Como eu falei no início, a gente fala agora sobre o crime brutal que aconteceu no bairro Nova Canaã, em Campos, onde criminosos invadiram uma residência e efetuaram vários disparos contra uma família, matando avô e neto. Dos seis envolvidos, a polícia conseguiu prender quatro. Dois ainda estão foragidos. Eu fui conferir. Na coletiva de imprensa, o delegado responsável pelo caso revelou que seis pessoas estão envolvidas no duplo homicídio no bairro Nova Canaã, em Campos. Quatro já estão presos e dois ainda estão foragidos. A nossa equipe conseguiu registrar com exclusividade o momento em que um dos suspeitos chega ao hospital Ferreira Machado depois de ter sido ferido durante a tentativa de fuga. Agora a gente tem muito firme e nossa convicção que seis indivíduos teriam praticado esse crime, entre um mandante intelectual e cinco executores. Desses seis, quatro se encontram já encarcerados e ainda prosseguimos em diligências no sentido de retirar da sociedade esses dois indivíduos. Desde o dia do crime, a polícia militar e a civil uniram forças para prender os suspeitos. O comandante explica que o sigilo nas investigações contribuiu para as prisões. Os policiais militares se envolveram na ocorrência. É importante que se diga até nos horários de folga. Muitos deles buscaram colher elementos para que pudesse auxiliar na elucidação dos fatos. Apesar de já ter sido emitido o mandado, nós escolhemos o sigilo para que pudesse identificar a localização de todos. E hoje, através de uma segurança, aonde estavam e para que não houvesse efeito colaterais, a polícia militar, juntamente com a polícia civil, efetuaram todas as prisões daqueles que estavam envolvidos no fato. A motivação do crime ainda não pode ser divulgada, mas a principal suspeita é que tenha sido por vingança. De acordo com o delegado, o fato se deu no conflito entre facções rivais, mas não se pode afirmar se o pai da criança teria envolvimento com traficantes. Segundo o delegado, cinco dos envolvidos foram até o imóvel no bairro Nova Canaã, em Campos, em função de outro crime ocorrido em Pernambuca, distrito de Ururaí. Como Luiz Felipe, alvo dos bandidos, não estava no local, os criminosos atiraram contra os familiares. Ao que tudo indica, esse ataque foi motivado em função do desejo de vingança de indivíduos ligados ao tráfico de drogas estabelecido na localidade de Ururaí, que juntamente com criminosos envolvidos com o tráfico do bairro de Canaã, se dirigiram até esse imóvel com o intuito de, de fato, assassinar o Luiz Felipe, pai dessa criança e filho do casal que foi também atingido, inclusive o pai dele vindo a óbito. Chegaram ao local, não encontraram o rapaz pretendido e, como resposta, abriram fogo contra toda a família. De acordo com a polícia, na hora do crime, outras pessoas estavam no imóvel, mas não foram atingidas pelos disparos. A polícia continua em busca dos outros dois suspeitos. É ideal que mantenhamos ainda sigilo sobre alguns dados, para que, após a captura desses outros dois, aí sim possamos trazer à sociedade a resposta cabal e os elementos de informação que nos permitem concluir acerca do que aconteceu naquela data.